Eles estarão em Marcelino Ramos, dia 18 de novembro. Nenhum de nós! Não vou mais lhe segurar Vou deixar que você... Olá pessoal de Marcelino Ramos, eu sou o Teddy Corrêa da banda Nenhum de Nós. E no dia 18 de novembro nós estaremos aí em Marcelino Ramos, junto com Taeme e Tiago. Uma grande festa, uma mega estrutura feita especialmente para vocês. Não percam 18 de novembro, nenhum de nós em Marcelino Ramos. A gente espera vocês lá. A gente espera vocês lá.